Salam Aleko, meus bruxos! TikTok, muita gente acha que é só dancinha, só vídeo sem noção, mas não, mano. Tem muito conteúdo interessante e hoje eu tô aqui pra te mostrar um perfil brabo, onde o cara faz vários vídeos de Adobe Illustrator e a gente vai reagir a algum deles. Então já deixa o teu likezão, escreve no canal se tu não é inscrito, porque vai rolar muito desse conteúdo aqui no canal em forma de vídeo, não somente de shorts, mas também de vídeos. Beleza? Bora lá! Esse aqui é o cara, o DukeTanDS, esse cara aqui, mano, é brabo, tem vários tutoriais aqui, bem rápidos, bem diretos de Adobe Illustrator e Photoshop, a maioria é Adobe Illustrator, e hoje a gente vai fazer aí uma análise e reação de alguns vídeos dele que eu acho muito bacana. Então vamos ver esse aqui, ó. Queen, ok, ele tá ajeitando pra deixar o mesmo tamanho que o símbolo, modo errado, então vamos ver, ó. Aqui ele selecionou, transformar, botar o que? Copiar. Ok, agora ele simplesmente vai no texto, vai lá, show page, não sei o que. Ah, ali aparece a altura da fonte, ó. Ele botou a mesma altura. Essa aqui é interessante. Às vezes o cara vai no olho... Não, ali ele botou pra aparecer mais uma configuração, né? Mais uma configuraçãozinha, além das ferramentas já existentes de texto, que ele conseguiu modificar. Bem bacana, mano. Isso é muito bom. Pra criação de logo, ajuda muito. Então ele, ó, aqui, ó, ele pegou o tamanho exato do transformar. E lá no fonte, no painel de fonte aqui no ar, ele clicou pra aparecer mais uma opção ali de altura da fonte, ó. E aqui ele bota os 156 pontos, vai ficar da mesma altura do símbolo. Esse aqui é brabo, mano. Vamos desenhar dentro dos shapes, ó. Tá? Então é o modo certo? Vamos ver. Então ele vai fazer aqui, Draw Inside. Ele já selecionou ali. Vai ficar dentro do objeto, ó. Desenhou dentro do objeto, mano. Cara, eu não sabia disso. Aqui embaixo, ó, ele tá pra ficar fora, ó. Tá fora do objeto. Ele vai botar ali naquela paradinha ali, ó. Com esse aqui, ó, selecionado com a Pintu, ele clica naquela forma e agora ele vai desenhar dentro do objeto. Como se fosse uma máscara. Insano. Muito bom isso aqui. Ajuda muito na hora da vetorização, né? Incrível, mano. Muito brabo. Perspectiva no Adobe Illustrator. Então, tá. Ele escreveu Perspectiva, dividiu no meio. Aí agora ele vai fazer cada lado de uma vez com Ctrl G. Ok. Ali. Perspectiva. Agora a mesma coisa, Ctrl G. Na Perspectiva. E puxou. Vai mudar a cor, né? Pra dar um efeito. E é isso aí. Ah, esse aqui é fácil demais, velho. Photoshop. Aqui, eu li o comentário Photoshop. Mas, mano, esse aqui tá insano. Ele dividiu no meio. Botou uma linha ali, dividiu no meio. Cortou, no caso, né? E aplicou. Agrupou, agrupou primeiro cada uma das partes ali. E depois aplicou a Perspectiva. Insano, velho. E fácil de fazer demais, né? Vamos fazer paletas de cor rapidamente aqui na Adobe Illustrator. Então, aqui, provavelmente, ó. Ele botou uma corzinha do lado da outra, tá? Objeto. Blend Options. Ok. Etapas especificadas. Vai botar quatro. Ok. Então, agora, sempre que ele selecionar e botar o objeto. Blend. Blend Make. Vai fazer com as quatro etapas especificadas que ele pediu, ó. Entre a primeira e a última. Sempre vai ter quatro cores aqui. Tá montando uma paletinha de acordo com as cores que tu botou. Show, mano. Muito bom isso aqui, velho. Aí, tu bota as cores que tu quer de um lado. Por que tu quer do outro. Primeiro, tu vai lá no objeto, né? Mesclar. Aqui, o Blend é Mesclar. E já muda aqui com as opções que tu quer. Etapas especificadas. Aqui, tu bota quatro. Vai no OK. E daí, agora, sempre quando tu selecionar e ir lá no objeto. E vir no Blend, que é o Mesclar. E botar pra ele fazer o Make. Ele vai fazer, ó. Ele deu até o atalho ali, ó. Alt, Ctrl, B. Ele vai fazer automático. Daí, pra ti, ó. Tem que tu precisar estar indo toda hora lá. Muito brabo, mano. Show de bola mesmo. Aqui, provavelmente, ele vai mostrar como repetir, né? Então, aqui, o Radial. Ele mostra, né? A opção de fazer o... Essa repetição. Em um círculo, né? Muito, muito fácil. Essa nova ferramenta do Bluestrator ficou muito boa. Objeto, Grid, né? Ele vai ali pra repetir em Grid. Consegue mexer nesse teu Grid. Depois, espaçamento. Consegue também inverter em outros formatos. E o Mirror, que é o espelho, né? Ele vai refletir esse teu objeto. Isso daí, pra tu criar tanto símbolos, quanto, né? Pro logotipo, enfim. Cara, é muito massa. Porque facilita muito tua vida. Antigamente, tu tinha que meio que fazer um monte de cálculo de quantos graus teria que ter, não sei o quê. Mano, aí o bagulho já faz pra ti. Suave, rapaz. Muito, muito automático. Muito, muito mais rápido. Cara, muito boa essa dica aqui. Simples, né, cara? Às vezes um simples Stories, um simples vídeo pode te mostrar como tu pode fazer rapidamente alguma coisa. É só tu entender o que a pessoa tá fazendo, né? Como fazer um Brush de Watercolor, que é a aquarela, né? Então aqui ele pegou uma imagem. Provavelmente aqui ele vai usar o rastreio rápido agora nessa imagem. Expandir. Ok. Agora ele vai ali no Brush. Vai criar Art Brush. Ok. E não vai mexer em nada. Vai dar um ok. Espera, mano. Que é só ele desenhar. Agora vai funcionar. Cara, ele vetorizou aquilo lá. Funcionou. Ele pegou um PNG, né? Vai vetorizar ali, ó. Rastreio rápido, no caso. Vai imagem trace. Expandir. Vai expandir essa imagem. Vai lá. Criou um Brush. Art Brush. Vai dar um ok. Um ok. Selecionou o Brush. Funcionou. Taca, mano. Cara, o que eu falo? TikTok não é só dancinha, mano. Tem conteúdo. Na verdade, praticamente toda internet hoje em dia, se tu procurar, tu vai achar conteúdo, mano. Cara, garimpa. Mas acha. Então vamos pro último agora. Que esse aqui, cara. Muitas vezes tu quer alinhar um objeto no outro e ele não encaixa de jeito nenhum. O que que é isso? Ele tá pra alinhar ao Pixel. Então tu vai lá, envia o do lado de janela e tira o Snap to Pixel. Agora sim, tu vai conseguir juntar um objeto. Isso acontece muito. Sem querer tu acaba ativando esse atalho. E dá um problemão que tu não consegue juntar. Então ele fica nesse grid invisível de Pixel e tu não consegue encaixar os pontos. Quando tu vai alinando a visualização e tira o Snap to Pixel, tu vai conseguir alinhar os teus objetos perfeitamente, rapaziada. Agora fala aí, rapaziada. Quais dessas dicas tu não sabia? Comenta aí qual dica dessas que passaram aqui no vídeo que tu não sabia. E se tu gostou desse tipo de conteúdo também, fala aí, mano. Comenta que eu vou trazer, eu quero trazer mais conteúdos assim reagindo. Porque, cara, tem muito vídeo que a pessoa vê, né? Que nem eu falei, a pessoa vem e não entende. Então alguém narrando facilita esse entendimento. É uma coisa muito simples, mas às vezes falta só alguém falar, né? Explicar certinho que facilita muito na hora da gente entender e reproduzir aquilo. Então comenta aí. Não esquece, deixa o like, que o teu like vai ajudar a chegar em mais pessoas também nesse nosso vídeo. Vai ajudar demais o palestino aqui. E é nóis, rapaziada. Até a próxima e Salamaliko! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri